bora mais uma boa tarde rapazes tudo bom boa tarde vai certinho legal gostosinha azeite chuchu Beleza use esse momento para praticar vamos embora vamos embora tem que caçar inimigo descendo tomou de morador qual foi rapazes o treinamento acabou hora de ver o que você aprendeu olha só tô jogando com nemar bugodudo só marcar só marcar quem vai marcar aí alguém aí robinho robinho vambora aqui então vambora vambora rapaziada tontu vambora animado para ganhar um pouco pra cima mas Qual que a gente vai esperando pelo jeito? Acho que é nosso mesmo, vambora Tem um can no fred ali Castem os inimigos até o fim Vambora, vambora Acalificamos cofres de inimigos com equipamentos valiosos Asegure o conteúdo Pô, tu tá roubando meu dinheiro aí, mano? Tá roubando minha grana aí? Tá roubando minha grana aí? Contrato marcado Caraca pistola, né? Espere-me, espere-me Please, please, please Restam dois cofres Tô indo num cofre aqui, vocês vão no outro aí Opa Restam dois cofres Tô indo pra minha cara, não? Forces localizados Alvos marcados no seu mapa tático Cala certinho Contrato concluído Todos os cofres assegurados Que paixão marmota louco Colete, hein? Pega aqui, colete pra ele E aí? Alguém já tem outro contrato? Tem que ir, tem que ir Tem que ir pra nós iniciarmos Pega, pega o colete aqui, ó Tô indo, cara E aí? Precisa brigar comigo não, cara? Precisa brigar comigo não Tem um contrato aqui Bora no carro Carro marcado Quer virar Zé Carrinho então, é? É isso, é isso, é isso, é É isso, é isso, é Sai fora, arminha, sai fora Pegar minha arma, né, maluco Eu compro o Vant, será? Vou comprar um Vant Acho que eu já tenho Vant Opa, rolezinho Eu tenho um Vant aqui Quando vocês quiserem que eu use, eu uso Você é feio demais, hein? Tá louco A inteligência localizou contêineres com equipamentos valiosos Asegure que ela entrou Bora, 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 bora Vai explodir, sai de perto Um cofre aberto, restam dois Tô descendo, hein? Já foram dois, resta um cofre Você assegurou todos os conteúdos, contato concluído Bolsa pra blindagem marcada Tem um contato aqui, quer que eu pego? Deixa eu ver Bolsa pra blindagem marcada Acho que eu vou pegar esse contato que tá aqui, pode ser? Pode ser Calma aí Deixa eu achá-lo, porque ele se escondeu ali O contrato tá mocado 3,0 pro contrato Achei Tem coisa boa aqui Vamos pro carro, gente Vambora, vambora Vambora Fica a dois aí Deixa eu descer, cara Vambora Tamando explosivo Ai, vai destruir, sai de perto, vai explodir Cofre aberto, restam dois Tem gás por perto, nova zona segura localizada Ô filho, conseguiu explodir o cofre, não é? Eita, nós, pegou fogo Foram dois Os conteúdos foram separados Os conteúdos foram separados Vambora Hoje a gente tá ostentação de contrato Morou? Achei coisa boa Opa Voltando aí Ih, tem coisa boa aqui Vambora Zé Carrinho Cara, eu tô com muita grana, hein? Tá começando a se dividir Fique em alerta Tão gast Friu um vant também Friu um vant aí Friu um vant aí Essas armas da loja é melhor, gente? Cê tem que fazer um loadout, mano Como assim? Lá no lobby, né? Lobby, né? É, cê cê cria um loadout Lá que cê vem aqui Cê compra o primeiro, o segundo Cê monta o slide, entendeu? Cê gasta cinco mil Cê põe com as mira com tudo Deixa eu verificar aqui Contrato marcado Tá, como que eu escolho? Por exemplo, eu arrumei M4 lá Eu escolhi M4 aqui, então, é? Então, é Isso Se cê pegar o armamento 1 com a M4 Aí cê coloca as mira lá, tudo lá Cê vai equipar ela inteirinha Põe textura, põe tudo E aí a hora que cê puxa ela aqui Vem ela, vem a segunda, vem as granadas, vem tudo Não, mas aqui só mostra a M4, não mostra as outras Cê montou o armamento lá com a M4, não foi? Foi, velho Tá, a hora que cê puxar a M4 Vai vir aquela que cê montou lá, pô É a primeira armamento aí Vai vir arrumada? Daquele jeito que cê defeta É, vem mesmo Aí cê vai liberando mais mira as coisas Cê vai colocando, vai ajustando ela Ah, agora eu entendi, cara Cê é o bichão mesmo, hein? É o bichão mesmo Cadê? Bora, bora fazer Tem mais um contrato ali Tem mais um contrato ali, mano Vamos ficar por aqui, mano Cês que manda, tô com cê aí Bora fazer contrato, quero upar a arma Contrato de contrato Vamos matar uns então? Porque uma hora ou outra Ainda vai ter que trocar tiro, né? Indo pro lado Pá Tô indo pra lá 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 Subi Subi Eita porra Eita porra Botaram granada aqui Botaram granada aqui Se alguém quiser, acho que dá de vir me salvar, hein? Sobe aqui pela cordinha Tem caixa de armamento chegando Pela cordinha, Yuri Lá de fora Lateral do prédio Eu não vou me entregar Minha pessoa não anda Preciso de ajuda Colega de esquadrão entrando no Gulag Vai conseguir a remobilização Eu não vou Tá, toma banho, toma Eu não consigo Tá ali, tá ali, tá ali, já me Caxia, caxia, caxia Morre não É aqui, ó É isso aí, rapaz É isso aí mesmo Todo mundo golar Soldados, quatro de vocês estão na minha arena Os dois que sobrarem podem sair E ramens Passaram pra direita Cara, eu subi naquela bola, aquela cara lá cinco vezes, mano Vai tomar no fundo Vou do lado pra caralho Boa Pegar a mão Pegar a mão Cuidado pro caralho Que você dá até É Vou tentar, vou tentar Vagabudo Meu esquadrão tá te tirando daqui Aguarde É, tropa É, tropa Não é tanto pra puxar Relaxa Vou assinar a cara ali Não tiver nenhum Tem gás perto de você Zona segura realocada Atenção, o gás tá se mesclando Se prepare pro confronto O que você tá pensando? Entra pra lá O cara foi por pouquinho Já consegue comprar, hein Aí Não tô aí, cadê a grana Fala a grana aí, Rob 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 Grana, joga a grana Minimiga em cima, inimiga em cima Tem gente, ó Tem gente, ó Tem gente, ó Tem gente, ó Tem gente aqui, ó Amizade, amizade, amizade Amizade, amizade Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura Aí, tem gente aqui Aí, tem gente aqui Amizade 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 Ok, ok, ok Amizade, cara Amizade Não, não vai fora, cara Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Marca aí, cê sa Ai, ai Tem gente aí Tem gente aí Tem gente aí Aí, aí Aí, você vai fazer a missão Fazer a missão Fazer a missão Fazer a missão Vazar Vazar Vão, 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 vão Explodindo aí Deixa eu quieto, cara Deixa eu quieto Tô vazando, tô vazando Não faço mal pra ninguém, cara Não faço mal pra ninguém Cê vai pesar no seu consciente Fazer isso, hein Tem arma dessa bosta Dá uma arma aí, mano Dá uma arma aí, tô sem Como que eu chego em cima Dessa bosta, cara? Vant inimigo na área Ah, agora fodeu Tem coisa boa aqui Vant inimigo no ar Esse cara tá com vant, mano Vem e compra o vant pra nós, aí Ah, agora, né, tá tudo polo Bora tentar se ajuntar Todo mundo aí, rapaziada Tô muito longe, tô na final, tô muito longe Não, cara, lá em cima Indo pra lá Ameaças na área Indo pra lá Vambora, vambora, vambora Ai, caramba Casa em curso Marcando nova zona segura Vamos marcar Não tenho certeza, botou mina, cuidado Bota mina, mina Irmão, irmão, tá ouvindo? Opa, opa Tô te ouvindo, tô te vendo, hein Ah, arma aqui, arma aqui, ó Amizade, 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 amizade Amizade, amizade, amizade Amizade, amizade, amizade Para, não se mexe Não se mexe, não se mexe Não se mexe Dê salva o amigo aí cara, dê salva o amigo aí Ó, vai te matar, vai te matar Mano, sobe o cara no lado de lá Pra que é isso cara? Pra que é isso cara? Foi mal parceiro, foi mal Essa agressividade Puta merda, cai pro gás Lascamos, lascamos Eu preciso de ajuda Ai mequinho aqui cara, mequinho aqui Porra, tava sem dúvida a mala É bom Tamo junto, tamo junto É isso aí rapaziada, é isso aí rapaziada Meu Deus, que loucura Que loucura Rapaziada, tamo junto mano, tenho nem o que falar É isso aí É isso aí